John Huston, Shelley Winters, Henry Fonda, misteriosas mortes no fundo do mar Deve ter algo monstruoso lá embaixo, monstruoso e infernal Um animal de gigantescas proporções aterroriza um balneário Alguma coisa errada aí? Não pode fazer nada por ele, ele foi sugado Tentáculos, nesta sexta, nove e meia da noite, em campeões de audiência Viva este momento, Record, a TV gostosa de ver Casas Bahia baixam os valores das prestações TV Fiukitachi, 20 polegadas em cores, 179,900 ou 61,150 mensais Também temos planos especiais com entrada para o dia 23 de setembro Casas Bahia A vida com saúde é um bem cujo direito é de toda a humanidade Por esta razão, é que sempre procuramos dar o que existe de melhor para os nossos filhos E o Trasmontano foi criado há mais de 50 anos Para oferecer o que existe de melhor em saúde Faça um plano de saúde, Trasmontano, e descubra a diferença Não é retina? Casas Bahia baixam os valores das prestações Videocassete Fiukitachi, controle remoto, 199,900 ou 67,950 mensais Também temos planos especiais com entrada para o dia 23 de setembro Casas Bahia Emagrecer Emagrecer, fazer regime, perder ou simplesmente conservar peso É sonho de muita gente Para preencher esta importante necessidade A América Mil importou Grapefruit Diet Um suplemento dietético que combina quatro importantes tipos de fontes de fibras O Grapefruit Diet é vendido apenas pelo telefone É só ligar para 011-563-3434 E a América Mil entregue em sua casa Esse exclusivo suplemento dietético Que ainda contém Algas, vitamina C, vinagre de maçã e piridoxina Então ligue agora mesmo para 011-563-3434 E a América Mil leva até sua casa com todo conforto O suplemento dietético Grapefruit Diet O suplemento dietéticólamena Éh! 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 Éh!